e boa tarde pessoal bem começamos aqui o trabalho de montagem do chevette tá tudo sequinho já o carpetão tudo sequinho bonitinho aí os filtros originais eles vêm cortados todos do tamanho certinho tá vendo eles encaixam bonitinho tudo a toda a parte original dele tá aqui bonitinho agora vamos começar a montagem o mateuzinho tá montando já vai colocar o carpete os bancos estão ali a mecânica tá show de bola então mostrar pra vocês aqui a lá mecânica zinha tá show de bola já tá tudo funcionando o mateuzinho vai montar aí e depois tudo é certo a gente dá uma voltinha com ele vocês vão escutar ele espirrando é bem legalzinho carro então até daqui a pouquinho valeu